Olá gente, estamos aqui com a nova edição do Céu da Semana de 15 a 21 de setembro. Chegou o primeiro da dupla dos eclipses do segundo semestre desse ano. Anota aí, 17 de setembro no grau 25 de peixes barra Netuno, acompanhado de Netuno. Muitas nuvens encobrem esse eclipse pela presença sempre difusa de Netuno. Incertezas, indefinições e muita gente sem noção. É isso que a gente vai assistir, vai encontrar. E, para completar o quadro, Júpiter, turbinando esse grau do eclipse, nos impulsiona a passar dos limites para quem é chegado a exageros. Depois, a conta chega. A gente vai conversar melhor sobre os efeitos desse fenômeno no eclipse do dia 17, na própria terça-feira. Assiste o vídeo lá, na terça-feira. Vai estar tudo explicadinho.